Notícia rapidinha pra você, então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1. Em conversas com uma TV austríaca, Max Verstappen compartilhou suas primeiras impressões sobre o carro de 2022. Mesmo o carro real ainda não estando pronto, o atual campeão conta que já está dirigindo o carro no simulador há dois meses e que acredita que os novos regulamentos deixarão mais equipes com chances de disputar vitórias. E com os testes de inverno se aproximando, Verstappen em breve terá a oportunidade de testar o RB18 diretamente nas pistas e está bastante confiante. Depois de duas ou três corridas, saberemos como estamos e se tivermos o carro mais rápido, ele me tornará campeão mundial de novo. E aí, você está tão confiante quanto Verstappen para o ano que vem e ele pode ser bicampeão já em 2022?